Aí um anônimo mandou aqui, Bolsonaro fez a reforma da previdência dos militares, a única reforma da previdência na história da humanidade que aumentou os gastos. O Narcélio, outro que eu quero trazer aqui no canal, mandou aqui, o bandido analfabeto obriga a CAC a treinar todo mês, mas tem que ir com arma desmuniciada. Facilita para os ladrões que ficam esperando na porta do clube. Obrigado, Narcélio. Depois os nossos convidados vão responder o que for possível aqui. Um anônimo mandou... Posso fazer um comentário sobre isso fora de nosso debate? Pode. A primeira coisa que qualquer pessoa prende na polícia em menos de 90 dias é que é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6, não é isso? Pode dizer isso, Narcélio, não é isso ou não? O cara me pegar desarmado com arma não vai acontecer não, agora me prender vai, né? É, porque é um borde de funça, né? O porte de arma do policial é parte do pagamento. Não, mas eu não... Metade da força policial, se você tirar o porte deles... Se você tirar o porte do policial, metade da polícia te demite. Ei, César, você vai transportar um monte de arma para um lugar onde o vagabundo sabe que se você vai, que tem arma sem arma na cintura? É, mas quem que me impede de estar com a minha arma? Exatamente. Por que que o funça da polícia não trata o CAC, o cidadão armado, do mesmo jeito que trata o maconheiro e do mesmo jeito que trata o coleguinha que faz bico? Vem com essas historinhas de, ah, eu só tô cumprindo a lei porque senão é prevariação... Ele trata na legalidade, exatamente, ele trata na legalidade, o Bolsonaro foi o cara... Na legalidade o caralho, na legalidade o caralho, porque é o seguinte, fazer bico também é proibido. E todo mundo sabe que o coleguinha faz bico, e o próprio policial faz bico, e daí não tem prevaricação. Você tá me acusando de fazer bico aqui na farmácia, na lotérica? Calma, calma, deixa eu acabar de ler aqui... Metade das coisas que você acusou o Bolsonaro foi a polícia que fez. Metade. Essa parte aí de é melhor ser julgado por sete do que é carregado por seis, o senhor concorda ou não? Lógico. Então vamos lá, ó. Aí um anônimo mandou aqui... Só existe duas opções, lutar ou desinvestir. Deus te abençoe, Renato, você está fazendo sua parte, é o cachorro bobo. Que mandou aqui, ó. Eu não sei se eu conheço. Um outro anônimo mandou, hein? O Bozo me entraiu. Boa noite, sou Thiago de Valença, na Bahia. Quero agradecer, acho que é, ao Renato pela entrega intelectual e espiritual, que foi responsável pela minha salvação financeira e da minha família. Deus te abençoe. Outro anônimo. Belo debate. Tati, aprendi a comprar Bitcoin com vocês. Pergunta para o Renato. Por que a BIPA avisa para somente usar dinheiro quando estiver preparado para perder? Não estou sabendo sobre isso. Boa noite. Se não quiserem ficar que nem o César, comprem o curso do professor Alexandre. Mas, querendo ficar como o César ou não, querendo, vocês podem comprar meu curso, né? Entra aí para a minha comunidade de Ordem Natural, o link está aí. Deixa eu ver onde parei aqui. Boa noite, se não quiserem... Ah, não, já vi. Boa noite. Renato, manda um salve para o Otávio Pavone. Tomar cuidado aqui, que os caras são cheios de pegadinha aqui. Aí eu vou ler, pago o mico. Beleza, não faz a diferença. Já li, então. Otávio Pavone. Otávio Pavone. Acho que não é sacanagem, não. Deve ser alguém mesmo. Manda um abraço aí, Renato, então. O teu fã. Renato vai fazer... Não estou lembrado de quem é, não. Mas pagando aí o Satoshi, o professor Alexandre, eu mando um salve, abraço. Eu mando um salve com o Otávio. Renato, vai fazer falta quando desaparecer. Foi uma honra conhecer esse cara. Abraços. Mas ainda tem um ano aí para a gente aproveitar o Renato. Renato, valeu por indicar a Revolta de Atlas. Parece que estamos vivendo o cenário do livro. Pois é. Tem uma live aqui no canal que eu fiz com o Alan Reichert também, que se chama Quem é John Gaut? Quando a gente fala um pouco do livro. Três oitão empurrando o pinto no jegue com o rosto no colega. Tenho que ler, ok? Não fica bravo não, César. Você também tem carapaça dura aí, eu sei. Eu? Renato, você tem razão. Não me ofendo que eu absolutamente nada. Eu já vi. Olha, eu vou até falar para as pessoas aqui. Quando o Renato e o César combinaram ali no Twitter de fazer essa live, eu falei para o César, que eu não conhecia o César. Eu falei, olha, o que eu sei é que o Renato não vai te ofender, entendeu? E eu sei que vai ser um negócio civilizado. E aí ele respondeu assim para mim, mas eu não estou nem aí que seja civilizado. Eu quero mais é treta mesmo. Eu só entrei na política por causa da treta. Isso, foi o que você me falou. E eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez aos dois que estão aqui. Renato, você tem razão em muitas coisas, mas não em todas. Generaliza bastante e não consegue encontrar nenhum ponto positivo no governo anterior. Depois ele vai ter mais dez minutos para falar sobre isso. O nosso amigo Anou está aí. Grande parceiro aí. Em breve vai estar aqui no canal também. Salve, professor. Bolsonaro só fez acabar com qualquer possibilidade de oposição real. Acabou, porra. Professor Alexandre, Alexandre, só para esclarecer para o pessoal do chat, As coisas que eu falei não são referentes ao Renato. São referentes à polícia. Não é porque ele é polícia que significa que é com ele. Eu nunca me refiro, nunca, absolutamente nunca, a pessoas. Eu me refiro a ideias, instituições e situações. Então, por favor, não é a minha crítica, não é direcionada ao Renato, pessoa física, e é a instituição. É só isso. Então, o último comentário até agora aqui, é o BTC é a única saída. Renato é o cara e Alexandre Costa é mestre. Abraço. Muito obrigado a todos que colaboraram. E funcionou, hein? Funcionou. Valeu, Miguel Medeiros e Dove. Funcionou aqui, meio macarrônico aqui o negócio. A gente vai melhorar, mas funcionou, já deu para ler. Então, eu vou tirar esse aqui da tela. E vamos agora para 10 minutos com o César. Vou até ligar o cronômetro aqui. O microfone é seu, César. Deixa eu colocar de novo aqui aquele formato lá. Botou o Renato. Então, vamos lá. O Renato fez uma série de alegações, nenhuma fundamentada. Alegações sem fundamento podem ser, é regra especial do direito, regra específica do direito. Alegações sem fundamento podem ser refutadas de forma geral. Então, nego todas as afirmações do Renato, tá? E agora eu vou escolher algumas para fundamentar, porque sair disparando um monte de alegação para a torcida achar bonito, sem nenhum fundamento, a meu ver, é um argumento de autoridade que não condiz, pode ser refutado de forma simples. Então, vamos lá. O Renato falou que não queria um ditador. Aí ele vai lá e faz comparação com o Bukele, um negócio assim, que é um ditador. É um ditador. Ah, mas ele é um ditador do bem. Pode ser. E se eventualmente ele mudar a ideia? E daí, como é que você faz quando você tem um ditador? Inclusive, acho estranhíssimo que alguém que ancapa, entende a funcionalidade do Bitcoin, etc., queira dar tanto poder assim para uma pessoa só. Desnazificação. Aí ele vai lá e reclama que eu sou contra a estabilidade do servidor público. Porra, não dá para fazer desnazificação com essa merda dessa estabilidade do servidor público. Tem um amigo meu, que não sou eu, que é presidente de um órgão público, que tem um monte, mas um monte de funça, que ele não consegue fazer o órgão público andar, porque você chega para o funça e fala assim, funça, eu quero que você faça isso. O cara fala, aham, tá, eu vou ver e te aviso. E ninguém faz porra nenhuma. Porra nenhuma. E daí o que acontece? O que o cara pode fazer? Tem como desnazificar um bando de funça lá, que ganha 23 mil reais por mês para passar o dia batendo punheta e comendo amante em horário de serviço? Tem como fazer? Não, não tem como fazer porra nenhuma. Por quê? Porque o próprio corregedor é o outro. Tá, deixando claro, é um amigo meu que não sou eu. Lá onde eu trabalho é todo mundo ótimo, todo mundo maravilhoso, tá? Então, meus amigos, não existe, enquanto houver estabilidade do servidor público, essa história de, ai não, mas o Bolsonaro podia ter mandado todo mundo embora. Isso é bobagem. Isso é infantilidade, certo? É impossível de fazer, certo? Então, o primeiro ponto, desnazificação. Primeiro, eu não lembro do Bolsonaro ter prometido isso. Se prometeu, ótimo, maravilhoso, tá? Vocês que acreditaram, não funça, tá? Não crie expectativas, crie cactos, certo? Segundo ponto, ele veio aqui, armamento, mentira, mentira. O Renato sofre do mesmo problema que todo mundo que é polícia sofre. Eles não fazem a mínima ideia, a mínima ideia de como é que é pra um cidadão comum, trouxa, pagador de DARF, que tá do lado de cá do balcão, né? Que só entra com as costas enquanto os funça entram com o chicote, certo? Eles não sabem o que é pra comprar uma arma. Por quê? Porque eu tenho que justificar efetiva necessidade, tá? O Bolsonaro soltou um decreto que acabou com a justificativa de efetiva necessidade. O que é efetiva necessidade? É o funça da Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, que olha e fala assim, eu não te conheço, você não é meus amigos, nenhum deputado ligou aqui pedindo, então não, você não tem efetiva necessidade e pau no seu cu. Pau no seu cu, tá? E nega o pedido. E você vai fazer o quê? Eu não sei se vocês sabem, mas o sistema de análise de pedido de porta e posse de arma da Polícia Federal, ele não tem uma análise. O cara marca xzinho, indefiro, motivação, ele clica num botão, aí abre uma série de motivações pré-feitas, ele escolhe uma qualquer, tá? E vai, 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 e daí sai o indefirimento pra vocês, tá? Aconteceu com um amigo meu que não sou eu, eu tenho amigos muito cheios de anedotas, tá? Eu vou dizer o seguinte, ele pediu posse, posse, no governo Bolsonaro, quando era mera declaração, mera declaração, certo? Pediu posse, o delegado indeferiu, ele entrou com recurso, aí o delegado deferiu, ele pediu porte, tá? Com ameaça, ameaça, constatada, colocada, etc, etc. O indeferimento absolutamente genérico, falso, ele ingressou com mandado de segurança, a sentença do mandado de segurança falava de porte de 12 não sei o que, nós queremos uma sentença automática, genérica, tá? Eu, como advogado, eu, como advogado, tá no meu canal, assistam lá. Eu fiz uma sustentação oral no tribunal, porque no caso do decreto do Bolsonaro, todos os CACs tinham direito adquirido ao porte de arma, independente de comprovar efetiva necessidade. Eu apresentei, mandado de segurança, foi indeferido de forma genérica, com jurisprudência antiga, depois ingressei com recurso, pedi sustentação oral. Na sustentação oral, eu pego e falo assim, excelência, eu só vim fazer sustentação oral, porque se a senhora for decidir dessa forma, vai ficar evidente que você não leu o processo. Eu sei que as decisões estão saindo todas nesse teor, mas não é disso que eu tô falando no mandado de segurança. Se a senhora decidir assim, vai ficar comprovado que não leu o processo. O que a desembargadora fez? É, vou pedir vista pra olhar. Ele levou 60 dias pra inventar uma desculpa pra indeferir uma tese invencível, tá? Então, ah, mas o Bolsonaro podia ter desnazificado. Desnazificado como? Com esse bando defunsa, esquerdista, que progrediram todos na carreira, na época do PT. Quem não fingiu que era esquerdista, não conseguiu entrar no serviço público. Não conseguiu nem entrar no serviço público. Quem dirá progredir no serviço público? E você não tem o que fazer, porque tem essa merda dessa estabilidade, tá? Então, diferença. Ah, não mudou nada. Não mudou pra quem é polícia. Pra quem é cidadão trouxa, pagador de dar, que entra com as costas, enquanto os funças entram com chicote nas costas, tá? O que que mudou? Eu, sou caque, há mais de 10 anos, tá? O que que eu tinha? Duas armas. Depois do Bolsonaro, o que que eu tive? Um amigo meu, aliás, que não sou eu, porque não dá pra ficar falando dessa merda hoje em dia na internet. Tem mais de 10 armas, tá? Ah, não mudou nada. Não mudou pra quem é funça, pra quem é polícia, certo? Por quê? Porque na época da Dilma, na época do PT, tava previsto 6 armas. Você conseguia que o funça da Polícia Federal te deferisse? Nunca! Nunca! Era uma arma por endereço e pau no seu cu! E você reclamava pro judiciário, tava previsto na lei. O que que o judiciário dizia? Não, o delegado faz o que quer. Ele tem poder discricionário, confundindo discricionalidade com arbitrariedade, certo? E o que que mudou com o Bolsonaro? O Bolsonaro, dentro do seu limite, fez um decreto dizendo, não, 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 não. Senhor delegado, mera declaração é suficiente porque é isso que tá escrito na lei, tá? E aproveitando os meus últimos dois minutos, tá? Tudo o que o Renato acusa o Bolsonaro, especialmente a proibição da população de trabalhar, o Bolsonaro era contra e quem te prendeu em casa foi os polícia! Foi os polícia! A polícia se vendeu pro PT, se vendeu pro STF e foi na sua casa te proibir de trabalhar. Foram eles que se acadelaram, foram os funsas que pra garantir os seus privilégios, o seu queijinho, a sua segurança, foram lá e obedeceram a ordens absolutamente inconstitucionais, imorais e foram na casa de quem tava trabalhando e simplesmente bateram no povo, impediram o povo de trabalhar, tá? Não foi o Bolsonaro, não. Foi o FUNSA que preferiu ficar com a sua estabilidade, preferiu ficar com o seu salário garantido, preferiu ficar com o seu ganho, tá? Enquanto a população tomava no cu, tá? Isso, a mando do PT, a mando do STF e contrário ao Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro podia ter mandado. Ele mandou. O que que os FUNSA fizeram? O que quiseram, o que queriam, porque estavam... Ai, o Bozo me traiu, ai, porque diminuiu meu salário, ai, porque não sei o quê. E mais, só pra encerrar, essa história de estabilidade é uma farsa completa, porque não existe um FUNSA, um FUNSA que receba salário base. Todos eles recebem adicionais e obedecem, se acadelam pros políticos, pra não perder os adicionaizinhos que tem, tá? E finalmente, é muito fácil sair candidato sendo FUNSA, porque o cara sai candidato, fica recebendo salário enquanto sai candidato, e se perder, volta pro cargo que tinha. Difícil é sair candidato sendo pagador de DARF, que nem eu, que ficou seis meses sem trabalhar, e na hora que perdeu o mandato, tomou no cu, tomou no cu, por quê? Porque a trouxa é o pagador de DARF. Voltei aqui, ó. Dez minutos agora vai ser pro Renato. Quero agradecer, vi mil e vinte e sete pessoas, e agora eu vou inverter aqui, deixa eu pôr o Renato na tela. Renato, você tem dez minutos, o microfone é seu. Tá desligado o seu microfone, eu acho. César é um jurista, né? Ele é um advogado com prática, ele não pode alegar desconhecimento de que o Brasil é uma ditadura. Então ele não pode negar que ele colabora voluntariamente e financia uma ditadura. Pagadores de DARF, pessoas que alegam não serem FUNSAs, eles são as pessoas que colocam o próprio filho, estupram o próprio filho. Tem uma pergunta que eu sempre faço, moral, que é simples. É mais moral você estuprar o filho do vizinho ou o seu próprio filho? As pessoas que pagam DARF, as pessoas que têm ações na Bolsa, que têm imóveis no Brasil, as pessoas que têm tesouro direto, são aquelas pessoas que moralmente preferem estuprar o próprio filho, aquelas que ela tem o dever de cuidar. Quem financia, isso já é demonstrado, o que eu estou dizendo aqui, pelo Public Choice há mais de 70 anos. Em uma ditadura de exceção, seus votos na urna são irrelevantes. Os únicos votos relevantes é se organizar e fazer guerra, votar com armas, ou tirar sua riqueza e votar com os pés. Quem paga DARF, quem paga impostos voluntários nesse país, quem tem carro, quem tem imóveis voluntariamente nesse país como investimento, é moralmente inferior aos próprios ditadores. Porque você está financiando o ditador sem nenhum benefício pessoal ou a sua família. Beleza? Então, ser pagador de DARF é ser canalha e ser pior que o ditador. Segundo, ele fica criticando os funsas, mas ele mesmo diz que é um funsa. Todas as pessoas no sistema soviético são funsas. Só que, como eu falei, tem pessoas que tiram poder e riqueza do governo, acusando a Cadela de ser uma Cadela, e tem pessoas que querem dar esperança, não vá para a próxima eleição, para que as vítimas continuem sendo vítimas, e que colaboram, como a Cadela, que colabora com a ditadura. A acusação dele, de Bukele, ser um ditador, que é vazia. Bukele afastou os generais, Bukele afastou o Supremo legalmente, como poderia ter sido feito no Brasil. E as alegações que ele disse que as minhas são genéricas, eu vou repetir os fatos que eu afirmei, e eu vou repetir os fundamentos. E aí, quem tiver qualquer dúvida, mesmo que o doutor não se refira mais a isso, vai na internet e vê se é uma acusação genérica ou se isso aconteceu realmente. Eu disse que a Cadela nunca financiou, nunca pagou mais com as universidades. Podem ver o orçamento. Eu disse que a Cadela nunca financiou tanto os vagabundos das federais receberem sem trabalhar. Quem tiver alguma dúvida, olha os afastamentos, o quanto tempo os professores federais ficaram recebendo sem precisar pisar na universidade. Eu afirmei que a Cadela reduziu de oito para cinco o número de armas que eu posso ter. Beleza. Eu afirmei que a Cadela só indicou desarmamentistas. Beleza. Eu indiquei, eu afirmo, inclusive, dois exemplos. O Moro e a esposa de Moro, qualquer publicação deles, são públicos desarmamentistas. O general lá, o Vilas Boas, ele trabalhou em fundação e recebeu dinheiro de fundação desarmamentista. A mulher de Moro recebeu dinheiro de fundação desarmamentista. Até o único ato digno, que seria, teoricamente, um ato decente de Bolsonaro, que César menciona, seria a verdadeira objetividade no fundamento de deferimento de armas no Sinarme. A norma é altamente imoral. Essa norma garante que, sem mudar nenhuma outra lei no Brasil, vai ser proibido comprar armas em poucos anos, porque ela condiciona a possibilidade de compra de arma ao índice de crinalidade, que, inevitavelmente, vai cair por causa da demografia. Então, você pode garantir que, sem mudar nenhuma outra lei, essa norma já proíbe todas as armas de fogo em menos de 10 anos. Essa norma de Bolsonaro, que ele alega se a única coisa decente que ele fez é a proibição automática de armas, e foi feita por desarmamentistas indicados por Bolsonaro. Repito, o tradutor oficial do gabinete de transição era afiliado ao PSOL em toda a sua vida adulta. O general Vilas Boas, a maioria dos generais que Bolsonaro deu poder supremo, eram desarmamentistas garantidos, inclusive descarados, públicos, como o Moro, a mulher de Moro, todos os indicados a ele, todos os públicos. Repito, as indicações mais relevantes de Bolsonaro, a pessoa que tem mais poder do que ele, no Supremo, foram quem? Cássio Conká, aquela figura abjeta do PC, que foi feito desembargador pelo PC do B, e o outro cara que escreveu um livro dizendo que Toffoli era o maior brasileiro vivo. Ou seja, dois puxa-sacos que nunca seriam nada na vida se não fosse o movimento comunista, não é isso? Então, nós aqui, parece que todo mundo que está participando aqui não discute de que o ditador, quem garantiu, quem fundamentou, quem é o responsável por um reivindimento de exceção é a Cadela, e não o Bukele. O Bukele é presidente de um lugar onde a legalidade aumenta, a riqueza aumenta e a população aumenta. Bolsonaro foi presidente de um lugar onde a roubalheira atingiu níveis sem precedentes, não é isso? A vagabundagem atingiu níveis sem precedentes, o feminismo institucional, a ditadura misógina de níveis sem precedentes e ele desarmou através da lei. O único armamento que ele fez foi através de normas infralegais que não é canetado é arriscado, como a primeira coisa que o PT fez foi tomou posse, modificou o regulamento dos CACs, ou seja, o CAC não mudou a nada em direito legal. Certo? Voltando, eu aleguei que Bolsonaro sabotou as eleições de qualquer um dos decentes indicando vagabundos, mas eu não disse isso genericamente, eu dei exemplos. Alguém vai discutir que Tarcísio é um cara de extrema esquerda que serviu a Dilma? Alguém vai discutir que a senadora lá é uma feminista, que ela mesmo se declara feminista? Alguém vai dizer que é mentira que Bolsonaro aprovou 71 normas feministas? Essas são alegações genéricas ou são alegações de fato facilmente verificáveis? São alegações de fato. Agora, Bukele ser ditador que não é fato. Quem disse que Bukele é ditador são os comunistas totalitários que são contra o cara, por exemplo, você puder entrar e sair do país sem fucinheira. As escolas não terem sido fechadas em um dia. Isso que é um ditador, não? Se a escola não ter sido fechada você puder entrar no país você não ser obrigado a botar a vacina. Bolsonaro sancionou e aprovou as leis que davam o poder total aos bandidos. Bolsonaro mandou. Bolsonaro mandou quem? Quando? A fazer o quê? Bolsonaro só indicou as pessoas intimamente comprometidas ao momento comunista. Não há como fazer nada. Essa frase sua é grande. Se não há como fazer nada e ele disse que tinha, então ele é o quê? Um covarde mentiroso, não é isso? Se não tinha como fazer nada. Ah, como é que acaba com o funcionário com estabilidade? Porra, doutor. Que porra é essa? O senhor não é um advogado recém-formado. O senhor é um cara com 20 anos de formado. Existem diversas maneiras e eu citei diversas pessoas que fizeram. Repito. Macri um merda tipo um PSDB anulou milhares de concursos anulou, anulou de ofício milhares de concursos e auditou dezenas de milhares. Bolsonaro anulou quantos concursos? Sendo que a maioria dos concursos concorre o edital como esse agora do Rio de Janeiro que o cara já entregou já entregou o gabarito preenchido com o cara nota 10, não é isso? Então aconteceu isso esse mês? Foi anulado o concurso? Foi anulado o concurso aqui da Bahia que caiu fofoca gay? Quantos concursos Bolsonaro anulou? Zero? 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 Ele auditou quantos concursos? Zero. Porque ele não poderia ter feito nada porque no gabinete de transição ele já entregou o governo comunista. Ele já abriu as pernas já ficou arregleado com o pé atrás da cabeça galinha assada, não é isso? Então, se ele mandasse depois que ele já entregou o cargo inteiro depois que ele já entregou o governo inteiro já era tarde demais, bicho. Depois que já deu a bunda 50 vezes não tem, você não adianta querer dar uma de macho que ninguém vai acreditar que você é homem, não é isso? Já acabou. Tem outras outras outros outros fatos que eu mencionei antes mas que não dá pra repetir tudo de 15 minutos em 10. Mas voltando ao Bolsonaro mandou isso não existe voltando à desnazificação não existe a gente já provou que desnazificação existe inclusive nos mesmos anos de Bolsonaro de alguém que tinha muito menos apoio popular das forças armadas e hoje tem 90% da preferência e não existe como como botar pra fora pessoas concursadas os concursados especialmente os que recebem subsídio eles são eles são leais ao Estado os indicados como o senhor que são os 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 leais ao governo que ele botou lá que pode ele tirar então como é que você tira um servidor estável é esse procedimento que pode durar um mês e um mês pode se encerrar o processo administrativo disciplinar e mais você nem precisa de PAD se você anular o concurso o cara está fora do funcionalismo público inclusive eu conheço um cara chamado Alexo o ato de posse dele foi anulado nove anos depois que ele entrou na polícia não é você foi expulso da polícia foi você nunca foi policial não é isso que ele pisou no pé a família dele fez alguma oposição ao PT na roça lá meu irmão os caras conseguiram encontrar alguma coisa que ele preencheu errado na na ficha lá de investigação social se você mentiu o ato foi baseado na mentira então o ato é nulo agora quantos ministros quantos diretores de polícia federal quantas pessoas com poder real quantos ministros superiores a Cadela indicou realmente anticomunistas realmente comprometidos esse seu argumento de que quem diz que Bolsonaro é um traidor é infantil é o contrário infantil é aquela pessoa que pega a esposa com cinco caras na cama e diz não é bem assim esse que é infantil que mente pra si mesmo o cara que é adulto assume o cara é um merda é um traidor e eu sou responsável por salvar minha própria vida esse argumento seu de que todo mundo que diz que Bolsonaro é um traidor tinha interesse pessoal repito o professor Olavo de Carvalho tinha que interesse pessoal que Bolsonaro desse o que a ele que ofereceu todos os cargos o professor não quis nada nenhum qual era o interesse pessoal do professor Olavo o interesse pessoal do professor Olavo é que Bolsonaro limpasse a merda e o que ele fez foi cagar em cima da merda ele comeu e cagou em cima da merda ele piorou a situação ele não anulou nenhum concurso não auditou nenhum concurso não fez nada jurou a lealdade eterna aos vagabundos foi tomar vinho de noite ele beijou o Toffoli publicamente minha cara presidente César você beija você beija homem sem ser seu parente eu só beijo eu só beijo meu avô meu pai meu tio nem meus primos eu nunca beijei Bolsonaro beijou Toffoli no dia que ele foi tomar vinho você vai tomar vinho de noite e beija outro macho é essa relação e é por isso que em vez de indicar ao Supremo as pessoas que realmente iam fazer o que ele disse ele indicou o cara que escreveu o livro de Zanko Toffoli era o maior brasileiro vivo e já que ele fez isso ele comprova que ele mesmo assume que Bolsonaro é o maior traidor e o maior covarde dos 500 anos já deu 10 minutos? não deu não? 30 segundos dá pra você mandar um abraço pra tua família lá na Bahia já que eu tenho 30 segundos já está vendendo lá só vão ser 300 a metade do preço já vendeu 53 não é isso? Refúgio Bitcoin né? procura lá Refúgio Bitcoin o curso do Renato Amoedo e do Alan Chirã que são os autores deste livro aqui ó tá? então não é isso aí que é